Então, o processo que você chama de espiritual não é um processo psicológico? A sua memória não tem nada a ver com isso? É um processo da vida. É um processo existencial. Isso só pode ser possível se você se permitir ser apenas o pedaço de vida que você é. Para isso, nós fazemos muitas coisas aqui. Sabe, você deve ter visto as pessoas no Asheron andando com esses crachás laranjas. Se você vir essas pessoas usando os crachás de silêncio, simplesmente se cale. Porque se calar é apenas a metade do trabalho. Tornar-se silencioso só é possível quando você não pensa muito em si mesmo. Se você pensa algo de si mesmo, se você pensa eu sou inteligente, como poderá se calar? Me diga, se você pensa eu sou inteligente, como poderá se calar? Se você perceber que você é, na verdade, estúpido, que você não sabe nada sobre esta existência, então... Não é mesmo? Então você poderá simplesmente olhar a vida com um grande senso de deslumbramento, sem que um pensamento sequer apareça em sua mente. Se você acha que é inteligente em relação a tudo, você tem explicações, cálculos e bobagens rolando na sua cabeça. Quando você vê uma coisa, mil pensamentos disparam, não é mesmo? Você não está sentado aqui neste satsang totalmente silencioso. Você está concordando comigo, discordando de mim, fazendo comentários internamente, fazendo comentários sobre... a roupa que alguém ao seu lado está usando. Apreciando, depreciando... Está acontecendo de tudo. Estou errado? Porque, no momento em que você acha que o que você está pensando tem algum valor, então você não pode conter isso. Não há como parar. Vai apenas continuar e continuar e continuar. Quando você percebe que o seu processo de pensamento não tem absolutamente nenhum valor em termos de vida, é apenas a memória se reciclando. É apenas a mesma bobagem de sempre se reciclando. Mas se você está entusiasmado, se você está enamorado por essa reciclagem, se você acha que ela é ótima, você não consegue pará-la. Quando você perceber os padrões do que isso é, quando perceber a estupidez que isso é, então, lentamente, você vai se distanciar e isso entrará em colapso, porque sem atenção não poderá continuar. E aí E aí E aí Obrigado.